E estamos a falar de coisas que podem ser altamente exclusivas. Exatamente. Essa é uma peça exclusiva. Hoje está tudo muito igual, não é, Ricardo? Nós vamos em uma loja, vemos 15, 20 modelos, mas tudo muito semelhante. Aí você vai sair na rua, tem N pessoas com aquela mesma mala, com aquele mesmo calçado, enfim, ou com acessório. Hoje eu percebo isso, que as pessoas estão a buscar muita exclusividade, né? Estão a dar valor para esse tipo de trabalho. Confesso que não é um trabalho fácil fazer uma produção 100% manual em peças de pele, né? Mas o acabamento, o processo de produção é tudo muito mais rico em detalhes, entende? A qualidade também é muito melhor, fica muito maior, né? É uma peça que você vai ter a vida inteira, se você souber cuidar, claro. Mas é uma peça que vai durar uma vida inteira. Uma peça em pele, bem feita, dura uma vida inteira, não é? Eu sei que a pele pode ser, como é que eu ia te explicar, para manter a pele condencial, pode ser tratada com... Sim, tem várias ceras, né? Com ceras, exato. Mas esta não. Não, esta não. Esta é diferente. Não. Como é que se trata uma pele desta? Essa pele que amurta, temos alguns produtos muito em particular, começar pelo talco. Muitas pessoas não sabem, né? O talco? O talco, sim. Ah, que sim. Sim, passa por... Mas o ideal é você não deixar a pele que amurça sujar, ter muito cuidado com ela. É isso. Muito cuidado para evitar sujar, porque para limpar é uma chatice. É isso. Então o talco é uma das opções. São coisas, mesmo se passar uma escovinha, sujou, passou uma água um pouquinho morna, passa uma escovinha, deixa secar naturalmente, não põe no sol para secar, porque aquilo ali vai ficar rígido, duro. É isso. Então são coisinhas básicas. As outras peles, não é a cera de abelha, que eu uso geralmente, lá no ateliê. É uma cera um pouquinho mais cara, mas é de uma qualidade ímpar e não é preciso fazer e ficar hidratando a pele muitas vezes. Passou uma cera de abelha, você pode fazer isso uma ou duas vezes no ano com a mala em pele. Ok. Hidratando, é uma pele, então é preciso de hidratação. Sim, 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 muito bem. E sei que já abriste a tua nova fábrica, não foi assim? Sim, abrimos a nova fábrica, temos lá a malta toda a trabalhar, produzir a todo vapor, graças a Deus. E estamos ainda a compor espaço, porque é um espaço grande, não é? E estamos ali ainda a decorar algumas coisas, a colocar umas mesas num lugar, a montar a nossa cozinha para os nossos funcionários. E temos lá a Tânia, o pessoal assisti. Beijinho, Tânia, beijinho a todo mundo que está lá, deixei a malta lá trabalhar, mas eles estão a ver pela internet. Muito bem, sim, senhora. E a minha mãe também está a ver do Brasil. Beijo, mãe, te amo, que saudade, viu? É verdade, mas então tu já tens muita gente a trabalhar contigo? É, temos algumas pessoas lá, ainda estamos em um processo de recrutamento. E não é fácil achar mão de obra qualificada para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu, nossa, nós entrevistamos tanta gente, dezenas de pessoas esses últimos tempos. E acho que de cada 30 pessoas que nós entrevistamos, conseguimos recrutar uma em cada 30. Porque realmente o jeito para cozer não é todo mundo que tem. Então, eu ensinei uma parte do trabalho para o pessoal estar a produzir, né? Porque eu também, eu modelo, corto, monto e a malta marca, fura e costura. Então, eu ensinei, enfim, dei um mini, vamos dizer, é, dei um mini curso, vamos dizer assim, né? Rápido ali para eles. Se bem que temos um funcionário lá que é o Will, que pegou, que é um rapaz, que as pessoas às vezes... Ah, mas homem, ah, homem costura, costura e costura muito bem a marroquinaria. Nesse campo da marroquinaria, homens costuram muito melhor do que mulheres. E, sim, é muito interessante. E ele realmente nunca tinha cozido pele, nada, nunca tinha costurado, nunca tinha feito nada disso. E fiquei surpresa. E eu disse, eu soube que ele é uma banana. Exatamente, sim, pois. E ele está costurando de uma forma, assim, muito, muito, muito boa e muito rápida. Então, ele é um caso à parte que eu achei, assim, nesse processo de recrutamento. E chama-se Will? William, né? Ah, Will. Enfim, desde quando eu fui fazer entrevista com ele, a gente chama ele de Will e está lá, já está lá trabalhar muito bem. E eu digo ele, por quê? Porque ele foi uma surpresa que eu ensinei ele apenas uma vez e ele já está fazendo tudo com primor, assim, muito... Enfim, está fazendo tudo muito bem. Agora, o outro pessoal, eu tenho que dar um treinamento maior, eu estou lá, eles estão em processo ainda de formação. Pois. Porque não é um trabalho fácil. A mão de obra, eu sei que não vou achar a mão de obra para poder fazer isso, a mão de obra qualificada, né? Que saiba costurar a mão. Tens que ser de atenção. Mas nós temos que ensinar um pouco do trabalho. E com esse trabalho todo, ainda consegues ter tempo para os teus workshops? Esse fim de semana, inclusive, temos um workshop. Ah, sério? Para quatro alunos, sim. E ainda faltam quantos para se inscrever? Agora, nesse segundo trimestre de 2019, terminamos o módulo 2. Agora, nesse terceiro trimestre de 2019, vamos fazer o módulo 3. E eu vou ao Brasil também dar algumas formações. Vou ficar lá de três a quatro semanas dando formações. Ai, que chatice. Sim. Pois. Mas para mim é uma chatice, porque a minha malta, meus filhos e meu marido vão ficar cá. E eu vou. E eu sou péssima para ficar longe deles. Eu sou, como se diz aqui, a mãe galinha, né? No Brasil dizemos mãe coruja, mas pronto, me dói um pouquinho ter que deixá-los, mas é o meu trabalho e é por eles também. Mas pronto. E o teu marido desenrasca-se sozinho? Sempre. Ali, vou dizer que ele só não deu de mamar para as crianças, porque ele não tem, porque o resto ele faz tudo. Sim, sim. Sim. Até melhor do que eu em algumas partes, confesso. Porque ele é muito, muito bom pai. Está ali em cinco estrelas. Muito bem. Como é que ele se chama? Flávio. Flávio. Mas ninguém conhece ele como Flávio, né? Só como Zelão, né? O Zelão. O Zelão, o Flávio, deve estar todo babado neste momento. Sim, ele fica sempre. Sim, senhora. Então, neste fim de semana, então é o módulo 2. É o módulo 2. E esses quatro alunos já vieram do módulo 1 para o módulo 2? Do módulo 1, exatamente. Vieram do módulo 1. Vamos fazer o módulo 2 agora. E no, enfim, nesse último trimestre de 2019, vamos fazer o módulo 3. Depois só começamos os workshops. Voltamos, né? Em 2020. Sim. Exatamente. E as pessoas que querem, interessadas agora, para começar só para o ano, então, não é? É só para o ano. Porque agora nós estamos a produzir muito, chega fim do ano também, trabalho triplica, vamos dizer assim. Então não temos tempo para poder estar a realizar workshops, né? Então fica tudo para 2020. Começamos do módulo 1 a partir de 2020. E essas novidades, onde é que tu vais buscar a inspiração para estes modelos? Sim, eu crio. Não te diga, que é jornal. Sim, não. Eu gosto das coisas simples, básicas e práticas, né? Então, assim, os modelos que eu crio basicamente são assim, não tem muitos detalhes. Então eu busco, é da minha imaginação, eu vou criando, eu vou, enfim, vejo uma coisa ou outra, mas pronto. Eu tiro da minha cabeça, desenho, faço um rascunho de tudo, depois eu modelo, eu, enfim, vou fazendo, faço a maquete, que é preciso fazer a maquete de tudo, né? Eu trouxe uma maquetezinha ali para poder mostrar, mas pronto, eu não sei se dá para pegar aí. É uma laranja que tem, que está em cartolina laranja. Muito bom. Que é para mostrar como é que tu... Exato, porque nós temos o processo de desenhar, de criar a mala, depois fazemos a maquete. Muito bom. Ah, traz aí sim, por favor. É em papel, né? Porque a maquete nos ajuda a ter uma noção visual de como vai ficar a nossa peça, né? Então, entretanto, a gente precisa, enfim, precisa ver e ver o que precisa acrescentar, o que precisa tirar, não é? Então aqui eu tenho um exemplo de uma maquete, tá vendo? Isso é tudo em papel, tá vendo? É tudo em papel e da parte dessa maquete é que a gente vai criar o molde para fazer a mala que a gente quer. Aqui eu posso, ah, eu quero uma alça maior, mas eu quero essa estrutura um bocadinho mais cheinha. Ou posso diminuir, ou posso aumentar. Então a gente risca ela toda porque a gente precisa, né? Mas é uma maquete, é preciso fazer essa maquete antes de partir para um molde concreto, né? Vamos dizer assim. Isso que é um molde do... Faz lembrar o arquiteto quando faz os predizinhos em cartolina. Exatamente. Pronto, e lá está. Isto é... Isto é em papel, portanto, é assim que começa a produção e o desenho... Isso daqui é de uma outra pecinha que eu trouxe ali também, porque é para você ver também um pouco da... Do molde, isto daqui é uma maquete da peça que eu trouxe. Mas vou trazer logo tudo. Sim. Porque é para as pessoas terem uma noção. Quando eu falo de uma maquete, às vezes as pessoas, ah, mas como é uma maquete de uma mala? Então, esse molde, essa maquete é dessa peça. Ok. Está vendo? Essa peça tem um cintinho que vem aqui atrás, né? Aham. Então, é esse modelo, esse molde e essa maquete é desse modelo, tá? Já vi, portanto, este é a estrutura principal. E depois tem esta que vai por cima que faz aquilo. Exatamente, que é isso. E tem este que é o... Que é a cordinha. A cordinha que se queja. Está vendo? E depois tu tens lá isto, já tens as medidas todas, os centímetros todos. É só tu que cortares. Só cortar. E isto? E montar. Esta também nunca tinha visto. Não. Este vai um cinto aí atrás, vai um cinto, está vendo? Para se colocar na cintura, é uma pochete. Que giro, já viram? As meninas lá em casa devem estar todas já. Pai, que engraçado. Muito assim. Quer dizer, e a camurça é uma coisa que estás agora a usar com mais frequência. Sim, exato. Porque a camurça, às vezes ela é um bocado chata mesmo. De usar, porque não se pode ficar sujando muito, não é? Por isso que eu uso as camurças mais escuras também. E dá para fazer coisas e é muito bonito. Esteticamente, visualmente é muito bonito, entende? É uma pele muito bonita. Confere que é exatamente o mesmo tamanho. É tudo igual. Pronto. Por isso que é preciso fazer a maquete para depois fazermos todas as medições. Enfim, para concretizar a peça, vamos dizer assim. Senhora. Muito bem. Quando é que descobriste o teu dom para desenhar? Sim, eu sempre via. Enfim, meu pai faleceu. Nós éramos muito jovens. Então, ficamos seis filhos para minha mãe criar. E, entretanto, minha mãe teve que ir pelos caminhos. Porque, por outros caminhos. Porque meu pai era que sustentava a coluna da casa. Então, ela se viu com aquele tanto de criança, teve que ir fazer qualquer coisa e foi costurar. Eu sempre estava ao pé dela, ela ia costurar. Ela pegava confecções de outras fábricas, de várias fábricas, uniformes de empresas para poder produzir. Fazia bordados. E aquilo ali, sabe? Aquilo ali me deu uma vontade de trabalhar com aquilo. E ela fazia tudo com tanto primor, com tanto capricho, que eu ficava assim. Meu Deus, é isso mesmo que a minha mãe faz? Como é que ela consegue? E ficava vendo aquilo. E foi a parte dela que eu comecei a costura. É a tua heroína. Exatamente. Ela é, com certeza. Criou seis filhos sozinha, não é? Então, com certeza é a minha heroína. Sem dúvida, claro. E que nos está a ver. Exatamente. Dulcineia. Dulcineia. Beijinho para a Dulcineia aí para o Brasil. Realmente, o talento passou. Passou da mãe para a filha. E estes artigos que ajudam a imaginar e a fazer, estão realmente perfeitíssimos, estão ótimos. E acho que agora estás sempre a pensar em coisas novas, certamente. Exato, sempre. Agora o... A coleção de verão também, eu trouxe aqui no último programa. Aham, sim, sim, sim. São linhas em tecido, muito coloridinhas, né? E pronto, a gente está a produzir muita coisa ao mesmo tempo. Pois. Tem que ser. E ainda há pessoas que te fazem pedidos, pessoas novas, ou ainda tem espaço para mais gente? Sim, alguns trabalhos eu realmente tenho que pegar só a partir de 2020. Porque tem muitas coisas. O que a gente pode fazer agora, foi o que a senhora da Califórnia me propôs, eu falei posso ir estudando o material, porque é todo um processo que a gente tem que fazer, uma pesquisa inteira de material. Às vezes as pessoas querem um material específico que eu não tenho, eu tenho que ir buscar, entende? E eu sou muito rigorosa concernente ao meu trabalho. Só sai do meu ateliê aquilo que eu aprovo 100%. Em termos de costura, de acabamento, de tudo, né? Então tem que estar um conjunto que eu aprove. A pessoa pode ter me pedido um trabalho, mas se eu ver que não casou, que não ficou bom, eu digo, olha, aqui eu não vou, eu não posso fazer isso porque eu também não concordo com esse tipo de, porque vai sair do meu ateliê, né? Vai levar o meu trabalho, então tem que estar bom. E é um trabalho enorme que vai antes, porque as pessoas, ah, eu quero, me diz, olha, me pedem, eu quero uma mala, por exemplo. Mas aí tem todo o processo de criação, tem o processo de modelagem, tem a maquete, tem os testes, até chegar num protótipo isso demora muito tempo. É uma coisa que se faz de uma semana para a outra. Pois, e no produto final. Exatamente. Pronto, depois que fez o protótipo a produção é mais rápida. Mas até chegarmos ao protótipo, isso demora imenso tempo. E qual é o tipo de pele que é mais procurada? É aqueles tipos, mais tipo a imitar cobra ou coisa assim, ou assim mais camurça, mais liso? Olha, lá no meu ateliê eu só trabalho com pele de vaca, né? É só a pele de vaca basicamente que eu trabalho. Mas as mulheres trabalham com nobook, já ouviu falar do nobook? Que é uma pele... Sim, sim, o nobook, já tive o sapato do nobook. Exato. E aliás, o meu sofá é nobook. Pois. É muito, é uma pele que nós utilizamos muito para fazer as malas, enfim, e é muito pedido pelos clientes. E tem N cores, né? Então, e é uma pele muito boa de trabalhar e tem uma consistência para a mala maravilhosa. Então é o que a gente mais trabalha com esse tipo de pele. E tem os clientes que preferem uma pele mais lisa, outras mais exóticas, com estampas, né? Que imitam a cobra, o crocodilo. Sim, 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 sim. Mas eu não... O nobook já... O meu sofá é nobook preto, já tem... Dura muitos anos. Tem 20 anos, é para aí. É. E sempre gostei mais do nobook, porque a pele lisa propriamente. Mas é um tipo de pele, o nobook, que deixou de se encontrar muita coisa. Eu digo em termos de estofado, isso deve ter, enfim, diminuído mesmo, porque tem tanta coisa no mercado.